A inauguração aconteceu na manhã desta terça-feira. O empresário Alexandre Matar, junto com sua família, apresentou a empresários, representantes comerciais, autoridades políticas e a comunidade em geral, a nova farmácia do Grupo Indiana, a segunda em Nanuki, e a 59ª no país. A Indiana chegou em Nanuki há dois anos atrás, e diante do grande sucesso que teve a farmácia Indiana em Nanuki, a gente está inaugurando essa segunda loja aqui hoje. Pela população de Nanuki, toda a região, que aprovou realmente a forma da Indiana de trabalhar, a forma da farmácia Indiana de atender seus clientes, o mix de produto que a gente trabalha, de medicamentos, a linha completa de medicamentos, de cosméticos, de dermocosméticos, o que tem de mais moderno hoje nas farmácias das maiores capitais do país, a gente pode dizer que Nanuki tem hoje a farmácia do nível das farmácias, das melhores farmácias do país. E é com muita tranquilidade, muita humildade, que a gente fala isso, aqui as outras farmácias de Nanuki também são muito boas, mas a gente traz uma proposta um pouco diferente, uma proposta de lojas mais completas, o modelo de drugstore, o drugstore americano, em que o cliente chega na farmácia Indiana e encontra tudo o que ele precisa, de medicamento, de cosméticos, de conveniência, de dermocosméticos. Nós temos parceria com todas as indústrias do país, então, portanto, a gente consegue trazer medicamentos com descontos especiais que são trazidos pela indústria. Então, dessa forma, eu acho que a gente veio ao longo desses dois anos aí, conquistando cada vez mais a clientela de Nanuki e região e atendendo a pedidos dos nossos clientes do lado de cada ponte. A gente vem inaugurar essa nova loja, uma loja bonita, ampla, com um mix completo, com estacionamento na frente. Então, é a forma que a gente tem de retribuir à população de Nanuki todo o carinho, toda a preferência que essa população nos deu aí nesses dois anos, né? Brindando aí esse sucesso desses dois anos com uma nova loja, novos empregos, novas opções de compras aí para a nossa população aqui de Nanuki. O crediário da Indiana também funciona aqui a partir de hoje. Então, a gente convida a população para vir conhecer a nova loja da Indiana aqui em frente ao Banco do Brasil, na Avenida Geraldo Romano. Eu tenho certeza que vai todo mundo se surpreender com a beleza da loja. É uma loja bonita, moderna e não deve nada para as melhores farmácias do país. Então, a gente agradece mais uma vez toda a população de Nanuki. A farmácia indiana está aqui, é parceira, quer participar da cidade, participar dos movimentos da cidade, do crescimento dessa cidade. E a gente agradece mais uma vez aí a preferência que a população tem nos dado. Durante a solenidade de inauguração, houve o pronunciamento das autoridades locais que parabenizaram o grupo pela nova loja em Nanuki. Muito feliz, né? Vila Indiana, o Alexandre, o Paulinho e a Meira acreditarem em Nanuki. Há dois anos eles aqui abriram uma loja. Eu acho que isso só nos alega, que prova que Nanuki é uma cidade que tem futuro, que tem desenvolvimento e tudo. Então, eu acho que a Indiana, ela vem comprovar isso. Então, a gente está atento para que mais e mais lojas se instalem nessa cidade para revigorar o comércio local e tudo. Então, a gente parabeniza a rede indiana por acreditar em Nanuki e está abrindo essa loja tão bela, uma loja tão bonita, que vai se somar às outras redes de farmácia da nossa cidade também, que eu acho que Nanuki tem uma rede, é bem assistida pela rede de farmácias e tudo. E a indiana vem somar mais uma vez essas pessoas que acreditam em nossa cidade. Gostaria de parabenizar o grupo indiana, na pessoa de Dona Meire, Alexandre e Paulinho, que são pessoas amigas da gente e que têm acreditado na cidade. Eu acho o seguinte, o mundo inteiro, a situação global, o crescimento é quase zero e nós estamos sendo contemplados com um presente desse, a indiana. Então, isso é prova que o grupo é ousado, está crescendo e acredita no potencial da nossa cidade e de nossas famílias. Eu parabenizo o grupo, que o grupo venha a prosperar e que venha a gerar emprego e renda para a nossa cidade. É o que eu peço a Deus todos os dias para que grupos iguais a esse apareçam mais em nossa cidade para poder investir e gerar emprego e renda. Danuque só tem a ganhar com o grupo indiana. Está de parabéns, Alexandre Matai e sua família, por ter acreditado mais uma vez Danuque com esse grande empreendimento. A inauguração aconteceu em clima de festa, com animação, distribuição de pipoca e música ao vivo. A nova loja da farmácia indiana é ampla e bem montada, com a linha completa de medicamentos e cosméticos, além de oferecer profissionais qualificados para lhe atender. Do lado de fora, há um estacionamento privativo para os clientes. Do lado de fora, há um estacionamento privativo para os clientes.